Você já passou por alguma turbulência em um avião? As luzes piscando, os objetos se movendo com força, realmente não é uma situação muito agradável. Mas imagine que ao final da turbulência, o avião pegue estabilidade e chegue normalmente ao destino. Só que é assim que os passageiros descem da aeronave, uma pessoa informa que se passaram 37 anos. Parece até uma série de televisão, não é? A partir de agora, você vai conferir a história de um voo que passou exatamente por essa situação. Meu nome é Ivan Lima e você é muito bem-vindo. Nossa história começa no dia 2 de julho de 1955, um dia de verão, sem sinais de que o tempo poderia fechar, e revelar algumas surpresas para 57 passageiros a bordo do voo 914 da Panam. O avião desse grupo de pessoas decolou de Nova York com mais quatro tripulantes e foi em direção a Miami, na Flórida. Provavelmente, boa parte dos passageiros estavam indo aproveitar as férias nas belas praias da cidade. O que eles não podiam imaginar era que haveria um contratempo de décadas. No começo do voo, tudo estava nos conformes, e assim permaneceu para quem estava dentro do avião. Na verdade, o problema mesmo começou para as pessoas que estavam no chão, aguardando a chegada da aeronave. Cerca de três horas depois de ter decolado, e quase como num passe de mágica, o voo desapareceu dos radares. Os funcionários da Tor de Controle em Nova York e Miami não conseguiam contactar o piloto, e quando trocaram informações, perceberam. Era como se o avião nunca tivesse existido. Como em todo caso de aeronaves desaparecidas, as autoridades trabalharam dia e noite para tentar entender a situação, ou pior, para encontrar os destroços. Logo, eles assumiram que o avião parou de funcionar e caiu, vitimando todas as pessoas que estavam a bordo. E como a rota do voo passava por uma parte do Oceano Atlântico, eles temiam que os destroços estivessem no mar. E apesar dos esforços para encontrar qualquer coisa, nenhum vestígio foi localizado. Nada de caixa preta, corpos, fuselagem, e muito menos pertences dos passageiros. A conclusão mais racional era de que o avião realmente tinha caído no mar, já que não houve nenhuma notícia de queda em terra firme. Uma declaração da Panam chegou a ser feita apontando essa informação, mas o porta-voz não soube dar detalhes sobre como realmente tinha acontecido. Por mais que fosse impossível remediar o desaparecimento de 61 pessoas, a companhia aérea compensou as famílias dos passageiros por suas perdas. E então, depois de muitas buscas da guarda costeira, o caso foi encerrado. Agora, nossa história dá um salto de 37 anos no tempo, direto para 21 de maio de 1992. Era um dia comum de trabalho para os controladores de tráfego aéreo do aeroporto de Caracas, na Venezuela. Naquele dia, um homem chamado Juan de la Corte era o responsável pelos trabalhos na torre de controle. E para a surpresa dele, uma aeronave esquisita apareceu de repente no espaço aéreo. Você e eu sabemos que se trata do voo 914, mas imagina como deve ter sido para Juan ver um avião Douglas DC-4 fabricado na década de 40 se aproximando da pista. A história diverge em dois pontos aqui. Alguns relatos apontam que o avião não apareceu no radar, apenas surgiu de repente nos céus. Já outros afirmam que a surpresa do controlador começou antes de ver a aeronave, pois um ponto apareceu do nada nos equipamentos. Independentemente dessa parte da história, Juan e os outros funcionários na cabine de controle não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. Inclusive, eles chegaram a analisar os dados várias vezes para entender a situação. Só que o modelo do avião e seu surgimento repentino foi apenas a ponta do iceberg. Pelo rádio, o piloto do voo 914 mandou um comunicado assustado para o controle de tráfego. Aonde estamos? Que diabos está acontecendo? Juan prontamente explicou que eles estavam se aproximando do aeroporto de Caracas e aproveitou para indagar para onde eles queriam ir. Quanto à resposta, nós somos o voo 914 da Pan-American World Airways de Nova York para Miami com uma tripulação de quatro membros e 57 passageiros. Claro que isso deixou Juan ainda mais espantado. Aquela aeronave estava a mais de mil quilômetros de distância do seu destino original. O controlador tentou manter a calma e fez algumas perguntas para o piloto. Afinal, claramente, houve algum problema no voo. Ele perguntou se a aeronave precisava de ajuda ou se estava com dificuldades. Mas a resposta demorou para aparecer. E quando ela veio, podemos dizer que Juan só não caiu no chão porque estava sentado. O piloto disse que aquele voo estava programado para pousar no Aeroporto Internacional de Miami às 9h55 do dia 2 de julho de 1955. Como dar a notícia para aquelas pessoas sem deixá-las desesperadas? O controlador respirou fundo, pediu para manterem a calma e deu a impactante notícia. Capitão, você está falando com o aeroporto de Caracas. Hoje é dia 21 de maio de 1992. Chocado com a informação, o piloto reuniu a concentração que ainda restava e se preparou para pousar. Naquela altura do campeonato, uma equipe já havia sido posicionada na pista para ajudá-lo a aterrissar. Ao fundo da chamada de rádio, era possível ouvir os gritos de pânicos dos passageiros. Também no solo, um grupo de seguranças estava preparado para escoltar as pessoas para um lugar seguro. Um processo com o qual eles estavam tranquilos de que poderia ser realizado sem maiores contratempos. À medida com que os oficiais se aproximavam do avião, que estava andando a uma velocidade baixa no solo, os trabalhadores da torre de controle ouviram pelo rádio mais gritos. Só que dessa vez eram do capitão. — Não! Não! Não se aproximem! Nós vamos embora agora! E ele não estava para brincadeira. O piloto ligou os motores novamente, posicionou o avião em uma pista de decolagem e partiu do aeroporto sem nem ao menos receber a autorização. Uma atitude perigosa que deixou muitas pessoas com uma pulga atrás da orelha sobre o que raios tinha acabado de acontecer. Enquanto o voo 914 estava no ar, três jatos da Força Aérea Venezuelana tentaram rastreá-lo. Mas, assim como supostamente havia acontecido antes da rápida passagem pelo aeroporto, não foi possível rastrear a aeronave com os 57 passageiros. Certo que estamos falando de um avião, só que, mesmo assim, os militares não conseguiram localizá-lo. Está pensando que acabou? Outro relatório desse caso apontou onde a aeronave foi encontrada novamente. Uma informação que gerou mais perguntas do que respostas. Apenas algumas horas depois do avião partir de Caracas, ele chegou ao Aeroporto Internacional de Miami. 37 anos atrasado. Mas lá estava ele. Naquele momento, foi a vez dos funcionários e da equipe de segurança do aeroporto americano ficarem surpresos com a chegada do avião. Como essa aeronave chegou aqui nessas condições? Por onde ela esteve nos últimos 37 anos? Essas foram algumas das perguntas feitas após o desembarque de todos. Tanto a tripulação quanto os passageiros teriam sido interrogados por horas e mais horas. Uma história muito parecida com a série Manifest, não é? E as semelhanças só aumentam, já que, assim como os personagens da série, os passageiros do voo 914 também não envelheceram um dia, desde que decolaram em 1955. Teria sido uma viagem no tempo? Buraco de minhoca? Talvez eu tenha as respostas. Me acompanhe. Muitos veículos abordaram essa história e apresentaram diversas teorias da conspiração. Entretanto, quando você investiga mais a fundo, é possível encontrar a fonte original do caso. Um tabloide chamado Weekly World News. Só que esse não era um jornal qualquer, mas sim um veículo especialista na publicação de textos satíricos, histórias fictícias e teorias da conspiração. Inclusive, esse tabloide escreveu sobre o voo 914 em três histórias separadas. E todas elas tinham buracos de informação e imprecisões relacionadas a datas e horários. Para você ter uma ideia, o primeiro artigo foi publicado em 1985, apontando que o voo teria aparecido apenas 30 anos depois. Além disso, o tal Juan de la Corte, que aparece nos três textos, é mostrado com fotos diferentes nos dois últimos. A história acabou se tornando uma espécie de lenda urbana, por mais que todos os dados indiquem que se trate de uma fake news. Algumas pessoas até acrescentam que o piloto ou outra pessoa do voo 914 deixou cair na pista de Caracas um pequeno calendário de 1955, quando abriu a janela da cabine. O que você acha dessa história? É realmente uma invenção? Ou não passa de um acobertamento do governo? Me conte aqui embaixo. E até a próxima. Um grande abraço. Tchau!